O brilho de Deus que há em você, não foi você que pediu isso, Deus olhou para você e disse, é minha escolhida, é meu escolhido. Se Deus não estivesse verdadeiramente na tua vida, só você parar um pouco, sabe, só você parar um pouco para meditar e lembrar um pouco da sua vida, da sua história, situações que você, que nem você, acreditava que você iria superar, que você iria vencer, situações muito difíceis que você passou. Em muitos momentos você olhou para um lado, para o outro e todo mundo desapareceu, e ali você se viu só. Mas acredite, Deus estava com você, Ele estava, aleluia, Ele está e sempre estará contigo. Você crê? Saiba de uma coisa, mas coisas de Deus não existem coincidência, não existem obras do acaso, você está aqui por um propósito.